Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, e esse vídeo eu quero dedicar para falar sobre boas práticas que as organizações podem usar durante períodos de crise. Uma paradinha técnica para lembrar você de se inscrever no canal e de curtir os vídeos que você mais gostar. Agora, de volta ao conteúdo. Em 2020, a gente teve pelo menos dois exemplos de crise que precisaram de articulação das diferentes áreas da empresa para proteger a saúde dos funcionários. Um, concentrado no Rio de Janeiro, foi a crise do abastecimento da água. Outra, a pandemia do Covid-19. É importante que as empresas entendam que se trata de uma crise e, como tal, se busquem alternativas rápidas para acelerar a tomada de decisões e a implementação das ações. A primeira fase é a reunião do time de liderança da organização. Nessa reunião, deve ser conhecida a crise com detalhes, serem levantados impactos para as diferentes áreas da organização, decidido como será essa diretriz geral de atuação e, principalmente, como será o processo decisório, de forma que as decisões sejam ágeis, mas alinhadas e todo mundo tem o mesmo discurso. Uma outra fase fundamental é a elaboração do plano de comunicação. As pessoas devem ser informadas rapidamente por algum canal. E esse canal tem que ser um canal formal. Às vezes é necessário o pronunciamento do CEO, outras vezes apenas os canais de comunicação oficiais são suficientes, né? Mas tem que se deixar claro onde devem ser concentradas as dúvidas, onde cada informação vai estar disponível. E isso minimiza a rádio peão, né? Que são aquelas conversas paralelas. O plano de comunicação deve ser previsto para dentro e para fora da organização, incluindo todos os stakeholders, sejam clientes, fornecedores, acionistas, parceiros, a comunidade local, etc. Alinhe o que pode e o que não pode ser dito e como ser dito. Contatos com imprensa, órgãos fiscalizadores, publicações, dependendo da crise, né? Eles têm que ser regulados e incluídos na recomendação da empresa de concentrar essa informação em quem tem o discurso oficial. Oriente o corpo gerencial. Normalmente essa é a forma mais eficiente e rápida de transmitir as informações, dirimir dúvidas e agilizar a implementação das atividades. E tente fazer isso de forma rápida e com um canal de ir e vir informação para você poder pegar qual o sentimento que está atingindo as pessoas. Monitore as informações e compartilhe com o time de liderança da organização para garantir um andamento conforme esperado e já antecipar necessidade de ajustes no processo decisório, no processo de comunicação ou no plano de implementação. Tente mobilizar o menor número possível para cada tarefa, mas garanta eficiência de cada parte. Algumas vezes, durante um período de crise, algumas áreas devem continuar funcionando. Por isso, retirar pessoas da sua rotina sem necessidade pode ser super prejudicial. E, na verdade, ter gente ansiosa nesses momentos de crise pode ser ainda pior, porque você aumenta a reverberação da crise, aumenta a tensão entre as pessoas. Seja transparente. As pessoas buscam e anseiam por informações. Deixar de falar não é uma alternativa. Alguém vai ocupar esse papel, ainda que fora do seu controle, o que é muito pior. Então, a gente tem que lembrar, a pessoa que quer informação, ela vai buscar a informação. Então, se você não falar, o coleguinha fala. Outra coisa, fala a verdade. A primeira vez que uma mentira for dita, o canal automaticamente vai ser anulado do ponto de vista formal. Então, as pessoas vão deixar de acreditar nisso. E, a partir daí, tudo que vocês disserem e tudo que vocês precisarem dizer para as pessoas, as pessoas não vão acreditar mais. Se preocupe com as pessoas. Se preocupe com como elas se sentirão, seus medos, inseguranças. Isso não é frescura. Tem gente que tem medo de perder emprego, de ficar doente. Crie espaços para ouvir, principalmente se for uma crise duradoura. E lembre-se dos valores da organização. Nessas horas, eles são excelentes orientadores da forma como tudo pode e deve ser feito. Assim que a crise passar, fale sobre ela. Não finja que ela não aconteceu. Capte os aprendizados e os registre. Faz refletir isso num novo modo de operar da organização. Se a crise foi gerada internamente, faça esse reflexo nos processos. Se foi de fora, como é que a gente pode estar mais ligado para que isso não volte a acontecer? As organizações que aprendem conseguem os melhores resultados e se adaptam a esse mundo maluco que a gente está vivendo. Eu espero que a sua organização, se ela estiver passando por isso agora, tenha sucesso nessa superação da crise. Compartilhe a responsabilidade com seus funcionários. Em geral, nessas horas, com verdade, transparência, as pessoas se unem e os resultados chegam de uma forma mais rápida. Confie neles. Eles são a sua organização. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês tiverem dúvidas, críticas ou sugestões, estou super aberta pelo canal do YouTube ou por qualquer canal. Obrigada. Tchau. Tchau.